Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço. Então faz o seguinte, eu aperto o botãozinho vermelho, se inscrever e ativo o sininho para receber as notificações que hoje eu vou matar a dúvida da galera aí que muita gente tinha pedido nos últimos manuais. Esse é o manual do Macario, do Como Funciona Isso. Esse aqui é tipo um tutorial de coisa de Naguili pra rapaziadinha. Vocês colocam aí o que vocês têm de dúvida e a gente vai fazer um vídeo explicativo a respeito do assunto pra tirar dúvidas de vocês. E o tema de hoje, nós temos nada mais, nada menos do que controladores de calor, como utilizá-los, pra que servem, como eles funcionam. Pô, o bagulho aqui vai ser louco, eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente usa até hoje. A gente vai falar tudo disso aqui logo mais. Bom, pra começar a gente tem que entender o que significa, né, a questão de controlador de calor. Do Ele Controla o Calor? Como que funciona? Ao invés de você pegar um roche, por exemplo, tô com um roche ProRuca aqui, ó. Ao invés de você pegar o roche, ticar o papel alumínio lá e ficar assim, stick, furo e não sei o quê, você pega, você só vai colocar o tabaco e fazer isso aqui, ó. Pronto. O que que acontece? É que a gente tem uma chapa de alumínio, né, o meu tá um pouquinho sujo. Esse aqui é um Calu de Lótus original de 2012, 2013, 2013, 2014, não lembro de jeito dos anos, porque, porra, mano, o tempo passa e a gente nem vê, bicho. Mas como que ele funciona? Esse aqui, no caso, ele tem oito esferas aqui embaixo, né, oito partes em relevo, como se fosse uma meia lua, ó. E aí ele tem seis rasgos distribuídos ao longo da superfície da parte de baixo. E aí o que acontece? Quando você coloca ele aqui no roche, essas esferas vão tocar o tabaco, você vai colocar as peças de carvão aqui dentro, e quando você coloca as peças de carvão aqui dentro, elas vão aquecer essa peça, consequentemente, também vão aquecer essas bolinhas, que muito provavelmente vão estar tocando tabaco, porque elas foram feitas para isso. Du, por que que fica tudo manchado desse jeito? Conforme vai grudando tabaco, vai grudando melaço, ele vai fazendo essa crosta de tabaco, mas tem algumas formas de fazer a limpeza, eu posso te ensinar isso num outro vídeo mais pra frente, um hackezinho bem maneiro aí. Mas a princípio, é isso. Então ele tá aqui pra justamente cumprir, desempenhar o que um papel alumínio faria. Du, ele vai ser igual ao papel alumínio? Não. Ele pode ser melhor em alguns aspectos, pior em outros aspectos, aí cabe a você definir qual deles é mais interessante pra você. No caso, eu tô com outro aqui da Marajá, que seria o Octagon, por quê? Apesar daqui embaixo ser redondo, na lateral ele forma um octógono, né? Um octágono, um octênis aqui, ó. Show de bola. E ele funciona mais ou menos da mesma forma que o Calude. Exceto que ele não tem as bolinhas embaixo pra tocar no tabaco. Então ele vai funcionar como se fosse realmente uma chapa de alumínio com alguns furos e vai funcionar mais parecido com o desempenho de um papel alumínio. Du, quais contras que eu tenho e quais são os prós que eu tenho a utilizar um controlador de calor? Prós. Porra, é prático, né, bicho? Você vai pegar, vai colocar ele aqui, joga o carvão em cima e já era. Não tem que ficar rotacionando o carvão, por quê? Porque o que tá aquecendo é a peça. E a peça que vai jogar o calor pra baixo. Então quando a peça tá quente com três carvões, você não tem que virar pra ela ter em cima de outro. Não, ela por si só tá quente. O ar quente vai passar por todos os furos, no caso aqui por todos os rasgos, e vai aquecer o tabaco de uma forma completa. Então assim, ele vai te dar muito mais praticidade na hora de você fumar. Segunda vantagem que você tem com um controlador de calor. Você tem uma peça só que você consegue utilizá-la várias outras vezes. Enquanto o alumínio, apesar de saber que tem gente que reaproveita a folha de papel alumínio, e eu não indico pra você fazer isso, pô, pega mais um e usa lá, mas... Cada um, cada um. Esse aqui tem uma durabilidade muito maior, por quê? Você vai tirar, limpar ele e colocar de novo. Essa peça aqui, como eu falei, é uma peça que eu tenho lá já desde meados de 2013 pra 2014, e ela ainda tá aqui. Tá um pouquinho amassada de uns lados, você percebe que ela já é meio velha de guerra, mas, porra, é uma peça que já tem mais de cinco anos de uso tranquilamente, e mesmo assim ela ainda consegue cumprir muito bem com a função e com o papel dela. Agora, já que ela tem essas vantagens, por que que todo mundo no mercado não usa só controlador de calor, né? Porque, porra, é mais prático com alumínio, você não tem a dificuldade de ficar rotacionando, porra, ele vai durar muito tempo, onde que ele perde? Aí que tá, apesar dele ser um controlador de calor, você não consegue controlar o calor dele 100%. Como assim? Você percebe que aqui embaixo a gente tem esses seis rasgos e seis furos. Eles vão estar sempre no mesmo lugar. Você não tem essa mobilidade, essa modularidade de mudar a distribuição dos rasgos que tem aqui embaixo. É a mesma coisa que no Marajá. Você tem esses furos. Du, eu quero colocar mais furos embaixo. Ou você vai pegar uma broca de furadeira, vai fazer uma rombo no seu controlador, ele nunca mais vai voltar. Ou você vai continuar com esses furos aqui, mesmo que você queira, mais ou menos. Por quê? Porque não tem o que fazer, bicho. Então é o seguinte, ele vai sempre jogar a mesma quantidade de calor, exceto por você adicionar mais ou menos carvão, tá? E você não vai conseguir necessariamente trabalhar uma furação pra um tabaco, uma outra furação pra outro tabaco. Fora que também não tá aquela coisa do ritual que muita gente acaba gostando, porque, porra, na igreja tem esse ritual, né? Você vai colocar água no vaso, vai preparar o roche com calma, com aquele carinha. Tipo, fazer um prato de comida, fazer um jantar pros seus convidados. Vai, não vai, né? Picar a cebolinha aqui, pá. Mesma coisa, com narguile tem essas frescurites, mas, porra, faz parte do processo. Quem fuma narguile realmente gosta, tá ligado. Você vai lá, você pega, faz o roche milimétrico, você estica o papel alumínio, faz um tamborinzinho, aí você vem, fura, todo bonitinho, assim, empilha a moeda em cima. Eu sei o que você faz, colocar a moeda em cima pra tirar foto. Seus amigos não gostam de ficar recebendo essas fotos porque você é chato, tá? Mas você pode continuar fazendo e mandando, porque, porra, é isso aí, o roche é seu, a moeda é sua, espere, pelo menos, se não é de roubo, e continua fazendo o que você quiser fazer da sua vida. Volta. Tem um outro pro aí que você não falou. Qual? O roche. Olha lá, garoto, aqui, ó. Roche pro ruca, você tá ligado, cachorro? Não podia deixar passar o merchan, né? Mas é o seguinte, eu falei, falei, não falei porra nenhuma, e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faria o preparo disso. Du, quem começou essa questão de... Enquanto eu vou fazendo roche aqui e tudo mais, eu vou contar um pouquinho de história pra vocês. A Caloude, 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 Killoude, Collade, Mano, Caloude, foda-se. Ah, mas, foda-se. Primeira marca a criar um controlador de calor, inclusive, ela tem patente de controlador de calor no mundo inteiro. Du, e quem fez depois? Aí, se em algum momento a Caloude quiser, eles conversam depois, é outra história. Eu não tenho nada a ver com isso. E ela que começou fazendo os controladores de calor, posteriormente lançou um roche próprio pra se fumar com eles. Porque, pô, você vai fazer uma pecinha, né, pra dar uma otimizada. Você pega uma outra peça pra fechar o combo, que seria nada mais nada menos do que o Sansaris, que é esse tipo de roche com essa espiral que eles fazem. Só que o Vitria, primeiro eles fizeram um todo em silicone, que era só o Caloude, Sansaris padrão. Posteriormente lançaram o Vitria, que tem essa espiral pro ar poder circular melhor por dentro da Cuba. Já vou chegar mais no detalhe disso aqui daqui a pouquinho. Consequentemente, o nosso mercado nacional e brasileiro tá avançado no mundo do narguile. Então, muita gente acabou fazendo variações dos controladores de calor. E aí, como que eu indico pra você fazer o preparo de cada um deles? Diferente do alumínio, e pra quem quiser saber como que prepara o alumínio, tem um card aqui em cima, a gente já fez um manual sobre isso. Dá uma olhadinha, ela vai te ajudar muito sobre o assunto. Mas, diferentemente do alumínio, a gente não vai fazer o tabaco prensadinho na altura do pino. Por quê? Porque se você tá usando um Caloude Lótus, por exemplo, seria interessante que tocasse o tabaco. E, consequentemente, você vai dar meio que uma amassada no fumo, fazer uma maçaroca nele ali. Então, o que eu sugiro? Pelo menos eu costumo preparar o meu controlador desse jeito. Comigo costuma dar certo, eu tenho bons volumes de fumaça. E sinto o sabor da sessão com uma boa duração fazendo o preparo desse jeito. Então, ó, menos trampo pra preparar. Você pode ver que eu só tô jogando tabaco aqui dentro, dando ajeitadinha. Aí você vem, empurra um pouquinho pra lá, empurra um pouquinho pra cá, ó. Du, mas por que você tá fazendo assim, de qualquer jeito, como se, mano, sei lá, se você estivesse com pressa, sua mãe na zona? Porque é o seguinte, a gente tem que entender o que é o calor. O calor nada mais é do que a troca de temperatura entre dois corpos. Uau! Princípios físicos. O que que acontece? Quando você tem a troca de calor, né, você tem a troca de temperatura entre dois corpos, você tem o que a gente conhece como calor. Essa troca de temperatura pode ser dada de algumas formas, por condução, convecção ou irradiação. Como assim? Você tem um carvão aceso aqui, ó, em cima do roche. Você percebe que quando você passa a mão por cima deles, você sente a mão quente? Por quê? O carvão está irradiando calor, né? Então ele vai fazer isso aqui com calor, ó. Certo? Também tem a questão da propriedade do ar quente, ou seja, o ar quente sobe, isso é o que a gente chama de convecção. E o que seria a questão da condução? É quando você pega um material que está quente, você encosta em outro que está frio e eles vão entrar em equilíbrio térmico. Por quê? Porque a tendência é isso, é que tudo no universo sempre esteja em harmonia. Então se você tem algo que está frio ou algo que está quente, eles vão entrar em contato, o que está quente esfria e o que está frio esquenta. Então, para a gente fazer o controlador de calor funcionar da forma que ele foi desenvolvido para funcionar, você tem que fazer essas bolinhas tocar no tabaco. Então desse jeitinho aqui mesmo, ó, pum, colocou três peças de carvão aqui em cima, já era. Du, não cabem três peças deitadas aqui porque ele é um pouco mais estreito, você tem uma parede de alumínio em volta. E o carvão não apaga? Por que você falou para mim que sem oxigênio o carvão apaga e tudo mais? Aí que está sacada, bicho. Aqui do lado você consegue ver, ó, ele tem alguns rasgos que ajudam a entrar ar por baixo e aqui por cima também. Ele acompanha uma tampinha, que eu não estou com ela para poder mostrar melhor, mas a tampinha tem uma regulagem de abertura, você pode deixar ela toda fechada ou meio aberta. Aqui no Damarajá você tem o mesmo princípio, você também tem uma tampa que pode deixar tudo fechado ou abrir alguns frisos para conseguir entrar um pouco mais de oxigênio. E na lateral também tem um fluxo de ar interessante. Então o que acontece? Você não precisa colocar os carvões necessariamente deitados aqui embaixo. Você pode pegar os três, colocar de pé, hexagonal mesmo, e dar uma torcidinha neles. Apoia um para cá, tipo, você vai colocar um aqui assim, ó, o outro aqui. Não sei se dá para ilustrar bem, rapaziada. E aí você vai colocar um outro de aqui assim, ó. Du, se você colocasse carvão seria mais fácil? Seria, mas eu sou de a minha mão inteira e você não precisa, você está entendendo o sentido figurado. É esse tipo de praticidade que um roche com um controlador de calor vai te proporcionar. Não tem que esticar papel alumínio, não tem que furar, não tem que fazer absolutamente nada. Agora, Du, você falou ali do Sansaris Vitria, isso aqui é o bônus round, tá, rapaziada? O que acontece? Ele é um roche que tem essas espirais, você pode ver que ele tem um total de oito espirais, aqui tem um total de oito bolinhas, ou seja, ele vai tocar o tabaco em áreas distintas, ele vai ajudar o calor a fazer um movimento circular, vai ajudar a cozinhar melhor o fumo, otimizar melhor a queima de melaço que vai ter aqui também. E cara, acredite se quiser, eu já fiz sessão de aproximadamente 2 horas e 40 minutos num roche desse. Du, com um set de carvão só? Não. Eu fiz três sets de carvão até começar a dar gostinho de queimado. Geralmente não é o tipo de preparo que eu costumo fazer, mas porra, como eu sou um cara que trabalha com isso, minha meta é fazer teste, saber como funcionam os produtos, e essa merdinha aqui, por incrível que pareça, é parrudíssima. Du, eu comprei um desse aqui e o vidro dele quebrou. Toma cuidado, rapaziada, existe uma coisa no mundo chamada China, e lá eles fazem muita réplica e muita cópia de produto, e muitas vezes com uma qualidade consideravelmente ligeiramente inferior ao que as marcas originais realmente se propuseram a colocar de qualidade no mercado. E aí o que acontece? Quando você aquece o vidro, você vai ter a dilatação térmica e a retração térmica. Quando você não tem um vidro de qualidade necessária pra isso, se eu colocar um prato de vidro normal no micro-ondas e ligar ele por muito tempo, ele estoura. Tem um tipo de vidro pra se colocar no micro-ondas chamado Pirex, pra colocar no forno também. Por quê? Porque o vidro normal, o prato de vidro, estoura com facilidade. O Pirex, por outro lado, já é um material mais caro e é um outro tipo de vidro com um pouco mais de qualidade. Então o que acontece? Roches falsos têm uma maior chance de estragar sim, já vi muito disso acontecer. A borracha de silicone também pode ter algum tipo de variação, ressecar com mais facilidade, trincar com facilidade. Por quê? Porque silicone é borracha, borracha resseca, acontece com batente de porta de carro, com geladeira. Vai acontecer com o seu roche também. Então comprando um roche original, você vai conseguir perpetuar ele por mais tempo, vai utilizar ele por mais vezes. Dito tudo isso, esse aqui é um roche original. Como você sabe, Duque, esse aqui eu tive os contatinhos direto da Califórnia que me mandaram. Esse aqui, inclusive, sabia que esse aqui foi o primeiro Sansaris Vitra a chegar no Brasil? Abriram pré-venda na segunda, na quinta-feira estava aqui em São Paulo comigo. O bagulho foi louco, o bagulho foi louco. Não são, valeu o YouTube aí por manter esse registro maravilhoso. Obrigado aí, aquela review zona top que a gente fez e ninguém vai ver tão cedo. Então aqui, como que funciona? O Calude, ele vai ter um encaixe exato aqui, você pode ver aqui a dobrinha que ele tem, que é justamente o formato exato do controlador de calor. Então, mano, ele vai vestir certinho, bicho. Você vê aqui, não tem um milímetro a mais, um milímetro a menos. Ele é feito um para o outro, assim como o cuia calça, irmãozinho. Aí você vai pegar aqui e vai lotar ele de tabaco, só que, né, você tem um roste desse aqui e tudo mais, você tem que se atentar na medida, porque ele dá a falsa ilusão de ter um, ser um roste mais fundo do que ele realmente é. Tem uma parte do ressalto aqui do silicone, que é justamente para você encaixar o controlador de calor, então ele vai ficar mais baixo na sua perspectiva do que você imagina. Então você vem aqui, ó, na altura do vidro, e você vem ajeitando ele na altura do vidrinho. Tá vendo? Show de bola, bem bacana. Du, tem galhos, põe o galho. Du, tem põe também aqui, ó, tá, colocou, olha só. Tá aqui, ó, ele tá com tabaquitos aqui dentro, show de bola, mantendo e respeitando de novo esse ressalto que tem aqui, porque o calude vai entrar uma boa parte para cá, e agora ele vai conseguir tocar o tabaco e fazer o cozimento completo do tabaco de um jeito muito bem selado, bem bacana, aqui, mano, você vê que é feito um para o outro de fato. E a gente vai acender esse aqui para fazer o teste, e porra, esse aqui, ó, eu vou abaixar um pouquinho mais, por quê? Porque ele vai grudar tudo. Esse aqui, lembrando, ele é feito para aparecer mais com papel alumínio do que com um controlador de calor especificamente. Então o que a gente vai fazer? Vai dar uma ajeitadinha com o garfinho. Du, eu tenho um controlador de outra marca, que não tenho as bolinhas embaixo, ele também é reto. Mesma coisa, bicho, sugiro você não tocar o tabaco no fundo, principalmente esse aqui da Marajá. Ele é dourado porque ele tem um processo de anodização que, mano, acredita se quiser, ó, você pode perceber que ele tá usado. Olha o tanto de carvão que já passou por aqui, anodização segura, velho. Porque tem uns calude desses aqui que são falsos, que é preto, que aí você vai fumar, você vai ver que o bagulho é feito, sei lá, pintado com tinta de pichamuro. Aquele que a língua arde, né? É. Aquele que a língua arde, né? Você vai, então, você vai fumar esse, a língua arde, seu pulmão sofre, você pode tá inalando uns negócios a mais do que você gostaria em relação ao seu narguile, e muito provavelmente isso pode afetar em circunstâncias e coisas sérias pra sua saúde, bicho. Então, assim, toma cuidado, de verdade, com o produto pirateado, porque você não sabe a procedência. Então, aqui com o Roche cozinhando, como que funciona o cozimento do controlador de calor? Vocês podem ver que tem umas pecinhas do carvão aqui por cima, fazendo uns chambresquais no Hot Fox Trot, um pra cada lado ali. Por quê? Como eu falei, não é tudo controlador que você vai conseguir colocar as três peças deitadas. E não tem problema, porque você precisa aquecer a peça de metal e ela vai cozinhar o tabaco. No caso, a gente tá com o tabaco da Masaya aqui, o Sweet Brown, que a gente tava mostrando ali pra vocês na hora do preparo. São três carvões hexagonais da Zomo. Setup, a galera já conhece, a gente tá com um brelinha, um mini umbrela da Marajá, um brela nano. Vaso da Vegode, vaso Coliseum, estamos aqui com a mangueira da Hookalike. O outro Roche já tá lá cozinhando também, porque demora um pouquinho mais. É até um adendo legal de falar. O controlador de calor cozinha mais demorado o seu tabaco do que o folha de papel alumínio. Por quê? Porque, mano, é uma camada mais espessa de alumínio, né? Ou seja, tem um material maior ali impedindo o contato do tabaco com o carvão. Então ele vai precisar de um pouco mais de tempo pra fazer o cozimento completo do fumo. Também contrapartida é, quando o carvão começa a ficar um pouco mais fraco, ele não vai conseguir manter o controlador de calor tão aceso. A sessão meio que começa a terminar um pouco antes. Como assim, Du? Você vai sentir uma queda no volume de fumaça, provavelmente com 35 pra 40 minutos. Quando no papel alumínio você consegue chegar em até 50 com bom volume de fumaça. Então assim, ele tem as suas facilidades, né? E também tem os seus prós e contras com tudo na vida. Então é uma coisa muito pessoal se a questão de qual que é melhor. Eu particularmente prefiro papel alumínio pela questão da modularidade, ou seja, quero fumar um tabaco sensível, um tabaco resistente, quero fumar com mais furos, menos furos, roche grande, roche pequeno, não importa. Eu consigo fazer com papel alumínio. Esse aqui tem um tamanho fixo, então ele não cabe em qualquer roche, ele vai demorar um pouco mais pra fazer o cozimento. Ele perde a eficiência um pouco antes, mas ele consegue te oferecer a praticidade. Então pra algumas pessoas isso pode ser vantajoso. Já estamos aqui com ele cozinhando faz uns 6 a 7 minutos aproximadamente. Vamos ver como que tá isso aqui. Tá subindo nem fumacinha, vamos ver se você acha que cozinhou. Tá com cheirinho já. Porra, a primeira puxada tá show, hein? Então assim, cozinha com essa facilidade, demora um pouquinho mais, mas você não precisa ficar rotacionando o carvão. Cara, do jeito que ele tá aqui, você fuma. Du, tô sentindo um gosto de queimado, parece que tá um pouco forte, tá dando uma pegada. Você vai pegar, tirar um carvão, ou você pode até fazer diferente. Pra ele não tocar tanto assim na superfície, você pode pegar os três, e deixar os três de pé. Por quê? Eles vão tá fazendo condução pra parte de baixo, né? Ou seja, que é onde eles tão tocando, e irradiando a parte de cima. Entenda que se você encostar o carvão numa superfície, ele vai aquecer muito mais do que você deixar ele um pouquinho afastado, né? Por exemplo, eu consigo deixar meu dedo perto do carvão, mas, mano, encostar nele vai fazer um estrago muito maior no dedo. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se você deixar os três carvões de pé, ele concentra um pouco menos de calor aqui no controlador, e você consegue manter com os três carvões, não necessariamente você precisa tirar um. Então ele tem uns macetinhos pra cá, uns macetinhos pra lá, faz um macetinho amor na cabeça da minha p***. Du, questão de volume de fumaça, questão de sabor, o que você acha que muda? Volume de fumaça, você consegue fazer tanto com controlador de calor, quanto com papel alumínio? Du, quero fazer mais volume de fumaça com controlador de calor. Com controlador de calor, como que eu faço uma fumaça estúpida? Lota de tabaco até dizer chega, coloca o controlador em cima, coloca os carvões depois, muito claro. Não esquente o controlador primeiro e coloca no tabaco. Você vai dar choque térmico no tabaco. O que você faz? Coloca o carvão, deixa o carvão esquentar o controlador de calor em cima do tabaco. Por quê? Tabaco tá numa temperatura ambiente, se você já colocar um controlador a 250 graus, vai fazer isso aqui, ó. Agora, se você colocar o carvão em cima, ela vai subindo de forma gradativa, ele não dá choque térmico. Então você consegue também prolongar a sessão por mais tempo. É até um dos motivos importantíssimos pra você fazer um bom preparo, né? É a questão do cozimento do tabaco. Em relação ao sabor pro papel alumínio, eu sinto um pouco menos de gosto no controlador de calor em relação ao papel alumínio, justamente pela distribuição de furo. Você não consegue colocar em mais e nem menos. Ele é muito limitado e você não consegue mudar isso. Ele é uma peça e você vai usar a peça do jeito que ela é, ponto e acabou. Então, assim, sinto que eu consigo explorar menos do tabaco com essa peça. Ela é mais prática, mas eu também acho ela menos eficiente. Né? Tem os seus prós e contras por aí. Eu, particularmente, sou um cara que vou mais por a questão do papel alumínio. Aquele passe de mágica que a Pum Productions fez. Estamos aqui agora com o Rocha da ProHooka, Octagon da Marajá. Três peças aqui dentro. Como ele é um pouco maior a área interna dele, você consegue manter os três um do lado do outro. O produção até pediu pra você dar uma olhadinha aqui por cima. Agora tem um rapaz entrando ali na frente, ó. Você consegue manter as três peças deitadinhas já desde o início. Às vezes tem que passar uns cinco minutinhos pra ele começar a diminuir um pouco pra você dar uma ajustada. Mas, geralmente, três peças de carvão hexagonal cabem. E como ele se assemelha mais à questão de um papel alumínio, ou seja, ele não toca o tabaco direto, ele vai demorar um pouco mais pra fazer o cozimento em relação ao caldo de lótus. Todavia, ele vai fazer o cozimento. E por se assemelhar mais a um papel alumínio também, ele vai ter um pouco de diferença na seção. Se liga no volume de fumaça. Parece que é o dobro, né? Então, assim, ele realmente cumpre com o propósito dele. Ele é mais prático. O da Marajá, por parecer mais uma questão de papel alumínio, pra mim já me agrada um pouco mais. Consigo sentir um pouco mais de sabor. Eu tenho um volume de fumaça um pouco maior também. E, assim, ele vai conseguir fazer uma distribuição de calor um pouco proporcional ali. Você tirou uma foto minha falando, né? Então, essa é a diferença da questão do controlador de calor, tanto da Marajá pro calor de lótus, assim como pro papel alumínio. Entenda que isso aqui é uma continuação de um vídeo que a gente já tinha feito. Tem seus prós, tem seus contras. É uma coisa muito pessoal, é muito subjetivo. Não tem o melhor, não tem o pior. Um vai te entregar coisas que o outro não entrega. E aí vai muito de cada um. Que ele vai ser mais interessante pra você. De novo, eu particularmente prefiro papel alumínio. A galera sabe que aqui no canal a gente usa o Predator. Então, assim, isso sou eu. Pra você pode ser que não, pra você pode ser que sim, não se sabe. É isso, velho. Espero que tenha ajudado essa dica, esse manual do Macario. Tamo aqui pra isso no final de tudo, não é verdade? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, fortalece muito na divulgação do canal. Vocês não estão ligados, aparece como recomendado pra galera aqui embaixo. Du, onde que eu posso comprar qualquer coisa pro meu setup? Eu quero um vaso desse? Eu quero um S1010, uma mangueira, um roche talvez, um prato? Não sei. O que você quer pro seu setup? Fala pra mim. Melhor, não fala não. Certa o site, tá aqui embaixo. www.zagabriaruca.com.br Tem o nosso cupom bigode, que vai te dar 5% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Pagando no boleto, você tem mais 5% de desconto. Você pode parcelar no mercado pago em até... Uma, duas, não. Doze vezes sem juros. Quê? Doze vezes sem juros, mano. Meio pau! Nove, doze! Pum! É truco no bagulho. O que que debatou nessa porra aqui? E pra você que tá moscando, chegou no canal agora ou não sabe do que se passa, o Zagabra tá comemorando 3 anos de adversário nesse mês e por isso que até o final desse mês tem produto com até 50% off de desconto. Quanto durar o estoque? Então acessa lá, coloca no carrinho, usa o cupom, parceira em 12 vezes, paga no boleto, como você quiser, irmãozinho. Só vem com nós que é sucesso. Demorou? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo. Tamo junto. Xablau é nóis, rapaziada. Bora? Tchau, tchau, tchau.